Onde tem golfinho e onde tem pescador, tem conflito. Pescaria da Piracatinga aqui é só um ponto e o jacaré. Ele não te pega, ele não faz nada. Tu tem no material, arrastão, fica fácil matar. A Piracatinga não é um peixe que não se deve comer. É a maneira como esse peixe está sendo pescado usando carne de boto, ou de jacaré, ou de qualquer outro animal silvestre. Não pode acontecer. O boto é muito mais rentável, esse que é o problema. Existem as alternativas que se conhecem hoje, ele consegue 100 kg. Mas se ele usar o boto, ele consegue 1 tonelada. Fiscalizar a Amazônia é um desafio. Não vamos. Por que eles pescam o Piracatinga? Porque existe demanda. Mas quem informa aos pescadores sobre essa demanda? O frigorífico. É que o frigorífico é que patrocina a pesca da Piracatinga. Se eles proibiram os frigoríficos de comprar, aí para. Só vão deixar de pescar se não tiver quem compre. Com certeza vai diminuir consideravelmente. Disso eu não tenho dúvida. Mas vai ter, vai continuar. Vai continuar também. Vai ter alguém que resista a isso. Até porque existem muitos estabelecimentos clandestinos também. Existe uma lei, esses animais são protegidos por lei federal. Que a lei seja cumprida, que esses animais sejam protegidos.